Que tristeza, que tristeza, você me mandou, me deu. Já estava ficando, até meio triste, estar tanto tempo longe de você. Se enxergue tristeza, se sente comigo. Se enxergue tristeza, que tristeza, você me mandou. Me deu sonho, que é para eu chorar. Se enxergue tristeza, tristeza de amar. Se enxergue tristeza, se sente comigo. Se enxergue tristeza, você me mandou. 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 E aí